Música A Assembleia Legislativa realiza na próxima segunda-feira, dia 7 de dezembro, a entrega da certificação e troféu de responsabilidade social Destaque SC. Devido à pandemia do novo coronavírus, neste ano, a cerimônia será realizada em formato virtual, a partir das 7 horas da noite. A premiação tem como objetivo reconhecer empresas públicas, privadas e instituições sem fins lucrativos de Santa Catarina que apresentarem no balanço social a transparência nas relações institucionais e o comprometimento com o bem-estar da sociedade e a preservação do meio ambiente. Nesta décima edição, serão entregues 77 certificados para empresas e entidades. Todas foram analisadas por uma comissão mista formada por técnicos de órgãos públicos e da sociedade civil catarinense. Você pode acompanhar a entrega do Prêmio Destaque SC pela TVA e também pelo canal da Assembleia no YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho